Olá turminha, essa é a exposição A Arte que Aquece a Alma do primeiro semestre de 2022 da Fábrica de Cultura Parque Belém. Espero ter passado um pouquinho de técnica e conhecimento a cada um de vocês. Confesso que já estou com saudades, mas nada na verdade irá nos separar. Essa distância apenas ilusória, saibam que carrego um pedacinho de cada um de vocês em meu coração. Obrigada por tudo. O carinho, o amor, o companheirismo e a amizade está registrado em cada pincelada, em cada obra que vocês fizeram. Foram utilizados diversos materiais, como aquarela, acrílico sobre tela, óleo sobre tela, giz pastel seco, giz pastel oleoso, lápis de cor, lápis de cor aquarelável, entre outros. Fizeram trabalhos abstratos e figurativos e principalmente homenagem à Semana de Arte de 1922 com os artistas modernistas. Música 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 Música